Alô amigos ligados aí no Brava Connection, começa agora o boletim das ondas com oferecimento especial da Associação Brasileira de Surf Profissional, Federação Catarinense de Surf, Associação de Surf Praia de Itajaí, Surf Guru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil, Celeiro Verde Alimentos, Emporio Seleto, LouraSurfboards.com, Escolas Grace Barra, Toque Especial Garden, Wet Repair, Bonjour Pães e Cafés, Backdoor Beer, Farm Fast Food, Série ao Fundo, Rio Surf Check, Paraíso do Improviso, Hike Brava e é claro o programa Longarina, o seu programa de surf da 94.9, que oferece o boletim das ondas ao vivo aí para vocês, diretamente aqui do litoral norte catarinense, Praia Brava nessa segunda-feira, dia 9. Nada muito expressivo, o mar perdeu bastante pressão em vista dos últimos dias, estamos ali com séries nesse exato momento de meio metro, com outras séries melhores, o vento vem entrando aí no quadrante de nordeste nesse exato momento, o maré enchendo. Você que ainda não seguiu nosso canal no YouTube, inscreva-se no nosso canal, aproveite para ativar as notificações, comentar, compartilhar, é só assim para o YouTube entender que nós estamos aqui todos os dias atualizando vocês sobre o mundo das ondas e também tudo aquilo que está acontecendo aqui na nossa querida Praia Brava e região. Estamos aqui na área de preservação da nossa coruja buraqueira, tem umas ondas entrando ali, ó a boa série que entrou ali, nada muito expressivo, faz uma direita para dentro do canal, o maré enchendo, tem uma brincadeira ali, o vento vem aí prejudicando a formação das ondas, Tivemos boas ondas nos dois últimos dias. Praia Brava volta o normal em vista aí do final de semana, que tinha muita gente aqui na nossa região. Ó a boa série que entra lá também. Temos algumas valinhas aqui pela nossa região. Não pise na rexinga, é a casa dos nossos queridos animais. Lembrando a todos de aderirem a nossa campanha, pague o seu ingresso e ajude a retirar o micro lixo da areia. E também da frente das nossas casas, né? É só preservando, pra gente manter lindo para as próximas gerações, esse lindo paraíso. Praia Brava, nada expressivo. Muito bom dia ao nosso querido diretor Ney Machado, diretor das Escolinhas de Surf de Itajaí. Você que quer aprender a surfar, procure uma escolinha conveniada da SPI aqui na nossa região. Lembrando que todas essas informações e muito mais, vocês podem acompanhar no portal da SPI, tracinho sc.com.br. Vamos fortalecer o surf de Itajaí e da nossa região. É, Praia Brava melhorando, maré enchendo. Temos uma brincadeira ali, está bem demorada a série. E de acordo com os gráficos aí, teremos melhoras para os próximos dias. E o circuito de surf vai voltar daqui uns dias já. Meninas que querem surfar, por favor, procurem as escolinhas de surf. Da SPI, teremos um circuito interno para as meninas, com muita premiação boa. Então, lembrando a todos que nos acompanham aí, através do portal do Surfiguru, o seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil. Praia Brava ali quebra com séries de meio metrinho a meio metro. O vento entrando no quadrante nordeste, prejudicando a formação. Maré enchendo por aqui. É, Praia Brava hoje. Em vista do final de semana, está vazia, linda, maravilhosa. Temos muito lixo ainda aqui pela orla da nossa querida Praia Brava. Ainda bem que não está aquele sol escaldante, porque senão o cheiro aqui estaria bem sério. Então, vamos aí, não deixar o lixo na praia. Viu o lixo cheio? Se puder levar até a sua casa e depois descartá-lo corretamente, a natureza agradece. Pra vocês que nos acompanham ao vivo aí, diretamente aqui do litoral norte catarinense, respeite a sinalização do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Bandeira vermelha, local não adequado para o banho. Bandeira amarela, local com atenção redobrada. E bandeira verde, local adequado para o banho. Ao chegar à praia, peça sempre informação aos nossos queridos guarda-vidas, porque prevenir é salvar. A nova turma dos guarda-vidas 2020 já estão treinando aqui no sétimo batalhão do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, os nossos queridos guarda-vidas civis. Então, nossos queridos guarda-vidas civis aí, nova turma chegando. Então, vamos aí respeitar a sinalização do Corpo de Bombeiro, que prevenir é salvar. Infelizmente, tivemos aí uma notícia bem triste nesse fim de semana de um empresário aqui da nossa região, que acabou sendo remessado no parcel lá em Taquaras. Então, nossas condolências à família. Aí fica a dica de respeitar aí a sinalização do Corpo de Bombeiro. Lembrando, né, galera? Placa de sinalização não é lugar para você fazer a sua obra de arte, você pichar. É crime. Tá? Então, vamos lembrar, isso é um patrimônio público. É uma placa de identificação para salvar vidas. Tá? Nós precisamos prevenir, não destruir. Tá? Então, fica a dica para todos. Não pisem na rexinga. Eu, a qualquer momento, retorno aqui novamente nos canais do Brava Connection, atualizando informações da Praia Brava e região. Eu sou o Rave Raimuari, trazendo informações aqui ao vivo para vocês, diretamente da nossa querida Praia Brava, nessa segunda-feira. Por aqui tudo tranquilo, em vista do fim de semana. As ondas sumiram também. E eu volto aí, a qualquer momento, ao vivo novamente. Beleza, galera? Tenham todos uma ótima segunda-feira. Do lado direito do seu vídeo vai aparecer o ícone do Brava Connection. Inscreva-se. Do lado esquerdo, teremos dois vídeos. Assiste nossos vídeos e vamos que vamos. E para a galera que está aí no Instagram, muito bom dia. E tenham todos uma ótima segunda-feira, galera. Eu retorno a qualquer momento, ou lá no YouTube, ou aqui no Instagram, trazendo informações para todos vocês. Beleza? Preservem a Praia Brava e não deixem o seu lixo na praia.